Olá, eu sou o Dio Oliveira e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo especial porque hoje eu quero falar um pouquinho de mim. Eu quero que vocês conheçam um pouco mais do Dio Oliveira, ou melhor, a Dilton de Nazaré, pela minha perspectiva, escutando de mim. Então vamos lá, sou eu. Eu tenho 36 anos, sou nascido na cidade de Conceição do Aguaia, no Pará. Sou filho do Ayrton de Nazaré e da Isa Maria. Tenho três irmãs bilaterais, que é a Yuzanara, a Yuliane e a Ilawane. Mas tenho mais irmãos por parte do meu pai. Ele trabalhou muito para isso, me deu muitos irmãos. O Ayrki, o Aigo, a Dani, a Letícia. Tem alguns outros que, infelizmente, eu não tenho contato, não conheço. E é isso. Eu tenho bastante irmãos. Se eu não me engano, são 14. Nós somos em 14, irmãos. Tá passado? Eu tô passado. O meu pai é... Por exemplo... Eu nasci na cidade de Conceição do Aguaia, no sul do Pará. Ali divisa com Tocantins. E vivi lá do zero até os 17 anos, quase 18. Depois me mudei para São Paulo, depois me mudei para Goiás. De Goiás mudei para Alemanha. E da Alemanha, tô aqui na cidade de Tacoma, no estado de Washington, aqui nos Estados Unidos. Mas é isso. Eu amo pintar e desenhar. Eu sou ariano. Amo música. Minha co-favorita é Azul Marinho. O que mais? E agora eu tô gravando vídeos. Na verdade, eu tinha começado a gravar vídeo quando eu morei na Alemanha. Parei por um longo tempo. E agora eu tô tentando retornar. E por isso eu tô aqui me apresentando pra vocês. Eu quero que vocês saibam quem é a pessoa por trás das câmeras. Que também vem pra frente da câmera. E... E eu quero dividir um pouco dessa minha experiência com vocês. De como imigrante. Quero falar sobre isso. Quero mostrar pra vocês histórias sobre outros imigrantes brasileiros. Pessoal de Venezuela. Enfim. Eu quero trazer histórias pra que vocês, assim como eu, saibam um pouco mais fora da bolha, sabe? Vejam um pouquinho mais além do que está à nossa frente. Eu acho que é importante pra gente saber um pouco mais o que passa além do que está muito perto da gente. Mas não quero falar também só sobre imigração, sobre imigrantes. Eu quero mostrar um pouco do meu cotidiano. Eu trabalho num restaurante mexicano. Comecei como Buster Boy. Aquele cara que limpa as mesas. Sou eu. Era eu. Sou eu, né? Faz parte de mim. Limpava as mesas. E ajudava a repor chips em salsa porque é a base do restaurante mexicano. Fiquei desse cargo por algum tempo. Depois virei Food Runner. Que é o cara que leva a comida da janela pra mesa das pessoas. Depois de Food Runner, eu fui pra janela. que é Expo Boy. Que é a pessoa que recebe a comida da cozinha, vê se está tudo certo, termina de finalizar, entrega pro Food Runner, levar pra mesa. De Food Runner, eu me tornei server, garçom. De garçom, eu me tornei cocteleiro, que é o garçom que trabalha dentro do bar. de cocteleiro, eu passei pra dentro do bar, como bartender. E agora eu sou o shift lead. Eu estou em treinamento pra me tornar gerente. E é isso. Quero mostrar pra vocês um pouco disso. Se vocês quiserem, eu posso contar um pouco mais detalhado sobre isso. Mandei. E isso é um dos temas que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse canal. Eu quero falar sobre imigração, eu quero mostrar as viagens que eu faço, eu quero mostrar um pouco do meu dia a dia também, que apesar de ser bastante monótono, 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 apesar de ser bastante monótono, é parte de mim. E é onde eu vejo mais coisas, é onde eu conheço pessoas, é onde eu faço conexões, então eu não quero mostrar um lado fantasioso do imigrante, eu não quero mostrar um lado sofrido, eu quero só mostrar o que é. A gente trabalha bastante, mas a gente tem a oportunidade de fazer coisas bem bacanas, e eu quero compartilhar isso com vocês. Não só isso, vamos cozinhar, vamos mostrar histórias de outros imigrantes, vamos tentar mostrar pra vocês qual seria o que tem de novo, o que tá mudando, é isso, eu não tenho uma linha específica, eu quero apenas dividir as coisas que eu tô escutando, as coisas que eu vejo com vocês. claro, fazendo vocês se divertirem, rindo, se emocionando, é isso. Então, se você gostou, gosta desse tipo de vídeo, se você quer saber um pouco mais, eu vou ficar muito feliz, se você se inscrever no nosso canal, se você ativar o sininho de notificação, pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você ficar sabendo, e dar like nos vídeos, comentar, sempre ajuda muito. Eu sei que pra vocês isso não custa nada, mas pra gente que tá aqui gravando, editando, perdendo horas, eu tô com mochila, água, tô sozinho, e tô no meu dia de descanso, mas tô aqui pra tentar fazer algo que vai ser legal pra mim, e que vai ser legal pra vocês assistirem também. Não tenho pretensão nenhuma de me tornar um Ninderson Nunes, de me tornar alguém muito grande, ou grande. Eu só quero dividir com vocês as coisas que que tá passando, é algo que eu gosto de fazer também, é editar, é gravar. Então, estou fazendo sem grandes pretensões, mas, se você gostou, eu vou ficar feliz em saber. Ok? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!